Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemática Sobre Medida. Sou o professor Romildo Gabriel, trago nessa videoaula mais duas questões que envolvem geometria espacial, conteúdo muito cobrado em vestibulares, concursos públicos e Enem. Acompanhe a primeira questão. Calcule a área e o volume de um cubo cujo lado mede 20 cm. Vamos lá, vamos lembrar a primeira parte conceitual de um cubo. Um cubo é composto, é formado por vértices, arestas e faces. Oito vértices, doze arestas e seis faces iguais, formando um quadrado cada uma dessas faces. Portanto, daí já tiramos a nossa primeira conclusão da fórmula para calcular a área total de um cubo. 6 vezes A ao quadrado, ou seja, 6 vezes lado ao quadrado. Um cubo é composto por 6 quadrados, a área de um quadrado é lado ao quadrado. Logo, a área total é 6 vezes a área de um quadrado. Vamos lá? A é igual a 6 vezes a área de um quadrado, lado ao quadrado. A área aqui é igual a 6 vezes, olha o lado aqui, 20, não é isso? Foi dado ao quadrado. A área será igual a 6 vezes. 20 ao quadrado é a mesma coisa que 20 vezes 20, vai dar 400. Continuando aqui, a área é igual a 6 vezes 4, dá 24 e acrescenta os dois zeros aqui do lado. Portanto, a área de um cubo, medindo 20 centímetros o lado, é exatamente 2.400 centímetros quadrados, tá bom? Agora o volume. O volume, por ser 3 dimensões, o cubo, ele vai ser base vezes a largura vezes a altura, é o volume. Representado assim, V igual a A à terceira. V será igual, quem é o lado? O lado não é 20? Tem o 20 à terceira. Aqui o volume será 20 vezes 20, vezes 20, não é isso, pessoal? E quanto que dá 20 vezes 20, vezes 20, dá 8.000, não é isso? 2 vezes 2 dá 4, acrescenta o zero, né? E 4 vezes 2 dá 8. 8.000 centímetros cúbicos, ok? E 8.000 centímetros cúbicos. Portanto, a área total de um cubo que mede o lado 20 centímetros é de 2.400 centímetros quadrados e o seu volume de 8.000 centímetros cúbicos, tá bom? Vamos lá para a nossa segunda questão. Seis quadrados iguais, com lados medindo 9 centímetros, são colocados formando um cubo. Calcule o volume desse cubo. Pronto, facinho, né? Pegando aqui o gancho da primeira questão, ficou fácil. O volume não é isso aqui? A à terceira? Portanto, quem é o A? O A foi dado. Se um cubo é formado por quadrado, todas essas medidas são iguais, né? Todas as medidas que compõem o cubo serão iguais a 9 centímetros. Então, o A aqui é 9 elevado à terceira. Isso aqui é igual a 9 vezes 9 vezes 9. Quanto que é 9 vezes 9? Opa, 81. 81 vezes 9, que é 729 centímetros cúbicos. Tá aí, pessoal. Mais duas questões sobre geometria espacial, aqui com o professor Romildo Gabriel, do canal Matemática Sobre Medida. Tchau, tchau. Espero que tenha gostado. Tchau.